Tem uma Ashe lá. Nossa, caiu na frouxinha. Matei o Fuse... Matei a Ashe... Nossa, quase que eu mato a Twitch. Tem o Twitch lá na porta ainda. E tem uma Zofia lá no final, véi. Cuidado com a direita de vocês aí, porque tem a porta aí. Matei a Zofia. Que droga. Não vou do crime aqui. Matei a tuvinha de igual mesmo. Porra. O cara passou aqui. Toma o último, véi. Tá aqui, gente. Eu deitei, eu deitei. Só que tem que calmar. Ah. Sai daí, sai daí. Lucas, Lucas, ponto. Fugiu. Me deite, Zepzik, 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 Zepzik. Me dá um tiro. Me dá um tiro. Me dá um tiro. Varado, 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 varado. Ah, não dá então. Fugues. Vem, vamos lá. Vem, garota, clarete. Ah tá atrás Ah atrás Foda-se que a gente perdeu Foi muita balinha meu Ficada vermelha Eu falei Matei Eu não quero dizer nada Só para a ajuda Manga, Manga Nossa, o DT, não? Hentai, hentai Dê-me esse nerd Eu sou nerd, mano Eu sou nerd Foi ao mesmo tempo que você percebe O que eu falei Dê-me esse nerd Beatles have killed someone Lennon John Lennon Planta o Ramon Vem Caralho, se ela não morre Não, no Ramon ainda tá namorando Vem, planta Puta que pariu Ah, eu que tô com planta Calma aí, então Vou plantar Eita, o cara até doido, viu? O cara foi estúpido Ou esse egg não morre Matei Matei Mano, foi todo mundo aqui, velho Olha isso, 4K do nada, velho É que, é o que vocês falam, né? Casudo com AIDS, velho Vai ser a maior foto chamar o Guilherme de casudo com AIDS Foda não, né? Porque não é bom quando... Ah, eu tenho que matar pessoas Meu Deus Aonde, gente? Oh! Beleza, velho Oh, caralho Eu tô ajudando o time E você fala que tá perdendo o kill, mano? Vai tomar no seu cu Ah, mas eu não sou gay, velho Nossa 5K, viu? Pode pagar 5K Viu? Não foi, não Ah, foda-se Vou falar pra mãe que é bicho Eu tô dando O pus que O sujeito homem também tem O meu macete O meu macete Também se era melhor Pra não sujar o pau de colete Caralho O meu macete 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 Caralho, eu não consigo Que... Macho O meu macete 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 Estou aqui pariu O meu macete Deitei o lege Tu tem drone ainda? Decepts, drone ai Se tu tiver Foda-se, tem 40 segundos ai Acho que ele ta aqui dentro Ou pode ta no bombe ou ta aqui dentro Acho que ele ta aqui, drone aqui Ta no bombe Olha isso, se ele ta no bombe Que eu to achando que ele ta aqui Será que esta partida será mais Será que esta partida será mais rápida Será que esta partida será mais rápida Do que relacionamento amoroso de adolescentes De 14 anos Sim, foi mais rápida de Aham Ele tava vindo para tu Essa partida foi tão rápida Quanto relacionamento de pré-adolescentes De 14 anos Eu decoro as melhores músicas, os melhores E agora que eu descobri sobre o mito Rogério que leva Clarice 1,80 Eugênia Majer Nossa Não sei onde eu to Ai vei Meu Deus Vem me revivir aqui Calma, calma Ei que ta batendo Foi sem querer, foi sem querer Aham É igual até o OG mano Eu sei, eu to ligado Mas pelo menos ele não é um pro play de minecraft Ele é Aham 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 Não sei, não sei Eu morri Não, pera ai Ele ta na escada Na escada Matei E a Vision E a Vision Tudo não é melhor que ele Tudo não é melhor que ele É mas Sei lá Não quis não Eles já botaram o Bomb Que isso Já Pera ai A gente vai ter que correr pra caralho Vê só pra avisar Matei Um Smoke Nossa, peguei que tinha um cara ali mesmo Ai Que foi isso? Porra Fica olhando esse drone aí, escada Ta aqui ó Matei Ele ta na Ele ta no drone Aqui Só que eu não consigo Não consigo pegar ele Porque ele ta atrás Tem um cara aqui Ah Destruiu meu drone Acezinho de leve Mas beleza Ei meu Eu joguei muita véi Caralho Mas essa arma não tem recoil Mas essa arma é muito boa Porra Mas essa arma é muito boa Me dá um tiro no meu pé, vai. Vai bem daqui, vai bem daqui, vai bem daqui, vai, 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 vai. Ah não, ele vai me matar. Puta, que pariu. Septique. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Fio da puta, arrombada. Negro, desgraçado. Me vive. Septique, you can do this. Mentira que isso aconteceu, velho Puta que pariu Ai, velho Puta, acho melhor Ah, mano, eu escutei Só que ele já tá... Que isso, mano? Como que eu não vi esse cara aí, velho? Ah, mano... Que? Que? Esse jogo é ruim Tu viu isso, né, Igor? Mano, esse jogo é muito ruim, velho